E aí galera Genki, seja bem vindo ao canal Acaponia Frutas em Vasos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço a gentileza que se inscreva, é de graça e ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Bom galera, hoje é o dia de fazer a adubação das nossas árvores frutíferas aqui no ranchinho, e eu corri lá, peguei o adubo que estava em cima da caminhonete, já deixei aqui com um potinho para a gente fazer a adubação. Bom, nós vamos jogar aqui ao redor das nossas árvores frutíferas, e vamos ver se esse adubo vai ajudar a ter uma produção melhor do que nós tivemos esse ano aqui. Eu andei pensando aqui, em jogar um pouco de adubo em cima dessa grama, eu não vou jogar em cima de tudo, porque eu nunca fiz isso, e o adubo de galinha é muito forte. Então eu vou pegar aqui essa primeira fileira aqui de grama, desse tapete de grama, e vou jogar aqui em cima desse primeiro tapete. Se a gente perder, se der ruim, a gente vai perder só uma fileira. E se der bom, depois a gente continua e faz nos demais aí. Percebe que essa primeira aqui é a que mais está amarelada. Então a gente vai jogar um adubo aqui, e vamos fazer o teste para ver se fica bom o negócio mesmo. Diazão de sol bonitão, joguei um pouco de ração aqui para os nossos peixes, mas está aí, boiando, está vendo? Nesse frio eles não comem. Não joguei muito não, joguei só um pouquinho só, não comeram quase nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou ofertar para eles, alimento vegetal. Eu tenho aqui, lentilha d'água. Então eu vou pegar essa lentilha d'água e vou jogar aqui no lago, para ver se eles comem a lentilha, porque na ração, nesse friozão aí, está devagar. Vamos olhar na grama aqui, isso aqui já esvidou bem. Apesar de que a noite está louco, fez frio para caramba. Coitado desses peixes aí nesse frio e a vegetação também, para aguentar, não é fácil não. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, mostrando para vocês. O adubo está bem sequinho, bem curtido. Então a gente vai espalhar aqui em cima da grama, né? Da tapetinho de grama. E aí vamos ver, ou queima, ou vai dar uma força aí para a nossa grama. Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Aquapunir Frutas em Vasos. E aqui a gente mostra o que dá certo e testa novas formas aí, que eu não conheço, junto com vocês. E mostra também, se der certo, se não der. Aqui não tem nem montagem, nem edição não. Se queimar tudo aqui, vocês vão saber. E se der bom também, nos próximos vídeos, vocês vão saber como é que funcionou o nosso esteco de galinha aqui na grama. Uma caprichada nesse último aqui, que esse aqui está bem amarelado. Ela já está úmida, mas ainda vou jogar um pouquinho de água em cima também. Para ajudar o esteco a penetrar legal aí, né? Então, ficou desse jeito aí, ó. Está vendo? Primeiro... Primeira fileira de tapete de grama. Jogou esteco de galinha. E vamos ver como é que vai ficar o trampo. Vou pegar uma... Inchada. Para tirar, porque aqui tem... Resto do musgo que nós tiramos dos caules. Então, vou afastar para poder jogar o esteco aqui. Vou fazer uma pausa. Bom, galera. Então... Eu não estou com a minha produção aqui hoje. Estou sozinho. Então, não dá para me mostrar para vocês como que eu fiz. Mas não tem muito segredo. Eu vou explicar. Vai ficar fácil. Vai pegar uma enxada. Aí você pega do tronco principal ali. E arrasta. Está vendo? Para cá. Vai fazer... Isso aqui, ó. Ao redor do pé da árvore. Está vendo? Em torno de um... 70 centímetros a um metro. Essa coroa aqui, ó. Está vendo? E aí, depois você joga um adubo e espalha. Aqui dentro. Está vendo? É que essa borda que vai ficar... Vai impedir que o adubo com a chuva vá embora. E aí, normalmente, as raízes estão nessa direção aqui. Até um metro de raio ao redor da árvore. Então, vai ser absorvido por todas as raízes. O esterco de galinha. Ele é bem forte. Ó. A quantidade aqui que eu vou colocar. Dá para ver aqui, né? Estou no dia uns 4 litros de esterco de galinha. Aqui eu nem espalhei para mostrar para vocês. Está vendo? Então, vem essas pedrinhas maiores. E você quebra com a enxada. Para ficar bem pulverizado. Igual ficou esse aqui, ó. Fiz aqui. E fiz aqui também. Em volta da nossa... Laranja lima. Aqui eu coloquei um pouco mais de adubo. Está vendo? Porque uma árvore que carregou ainda tem frutos ainda. Ela dá muito fruto. Então, a gente vai dar uma... Uma adubada maior. E quebra essas pedrinhas aí de esterco. E estica. Vou esticar aqui. E mostro para vocês como é que fica esticadinho. Está vendo? A quantidade aqui, ó. De esterco. Fiz também uma... Um círculo ao redor da... Do tronco principal. E agora eu vou... Estender... O esterco de galinha. Bom, galera. Então, é isso. Terminado o trampo. Laranja... Bahia. Acabou de dar uma produção bem forte. Não tão forte quanto no ano passado. Mas... Devido a quantidade enorme de chuva que nós tivemos agora. E ela... Produziu um pouco menos. Então... Estamos aí... Com ela adubada agora. E vamos ver como é que vai ser a próxima produção. Essa aqui é uma pitanga. Depois que eu fiz essa poda, que ela estava bem alta aqui, drástica. Ela floriu, mas não produziu ainda. Essa parte do terreno é bem seco aqui, ó. Está a um metro de distância. Não, uns dois metros, vai. Da Laranja Bahia para cá. E aqui já é completamente seco aqui. Foi adubada também. Aqui a nossa laranja lima. Famosa. Deu bastante laranja isso aqui. Foi feita a coroa também em volta do caule principal. E passado o esteco de galinha aí, à vontade. Essa foi a que mais recebeu adubação. Já molhei aqui, onde nós adubamos esse tapete aqui de grama. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí também. E esse pezinho de limão aqui, ó. Olha o tamanhinho dele, dá. O tronco principal aqui dá um metro e vinte, mais ou menos. Também foi feita a adubação aqui. Olha a quantidade de limão que tem aqui, ó. Dá para ver? Eu preciso podar, que ele está subindo muito, para deixar ele baixinho. Mas, ele não para de produzir. E a gente não faz poda com floração e com frutos no pé. Olha só isso aqui, ó. Como é que está de fruta aqui, ó. Está vendo? Tem mais ali, ó. Mais, mais. Aqui tem mais. Então, mesma coisa. Feita a coroa aqui. E adubação com esteco de galinha. Esse limão tai chi. Eu ainda não fiz a limpeza do caule dele, ó. Está vendo? Está cheio de musgo. Eu preciso fazer a limpeza. Também foi feita a adubação aqui. Está vindo umas folhinhas novas. Também está muito alto. Talvez eu faça uma poda aqui também, nesses galhos maiores. Vamos ver agora, nessa semana, se eu dou um trato nessa árvore aqui. E outro limão aqui, que também está carregado. E também está bastante alto. Está acima do meu telhado aqui, ó. Está vendo? Então, a ideia é que a gente vai fazendo poda e mantendo ele baixo, para a gente não perder o controle e depois não ter como pegar as frutas, só com vara. Também foi colocado o restinho de adubo que a gente tinha aqui. Nós do canal Aquaponim Frutas em Vasos, usamos esterco orgânico. Aliás, adubo orgânico. Seja da esterco bovino ou esterco de aves. Não usamos aqui nenhum defensivo agrícola, tampouco adubos inorgânicos. E também não recomendamos. Acho que se você vai quer ter uma alimentação saudável, para você e para a sua família. Não tem lógica de você acelerar o processo com aditivos inorgânicos e você ter frutas de qualidade menor que você pode obter com adubação orgânica. Nossos peixes também são criados aí de maneira mais orgânica possível. Não tem jeito, porque a ração a gente não tem como fazer. Então, a ração a gente compra, depende do fornecedor fazer uma ração de qualidade. Mas o que a gente pode ofertar de alimentação orgânica, que é a lentilha d'água e também o aguapé, a gente vai jogando para os nossos peixes. Vi até uma entrevista recente, que os peixes de água doce que estão sendo comercializados no Brasil, estão com maior taxa de mercúrio. Então, se tiver um cantinho aí no seu quintal, quiser fazer sua própria criação de peixes, de preferência é tilápia, que você produz até em caixas d'água e que em oito meses já chega no corte, você pode também estar fazendo uma criação como essa aqui, na caixa d'água. Se você ainda não viu, nós temos vídeos no nosso card de vídeos, criação de peixes em caixa d'água. Dá uma visitadinha, quem sabe você se anima e comece a produzir seu próprio alimento orgânico na sua casa. Bom, então é isso galera, eu vou molhar essas árvores que foram adubadas e vou pegar o caminho da roça, voltar para São Paulo, para mais uma semana de luta. Beleza? Então esse vídeo foi sobre como você adubar as suas árvores frutíferas. No caso aqui, eu estou levando o adubo que sobrou lá para casa, vou fazer adubação também nas frutas em vasos, vai ser tema de próximo vídeo. Não esquece do like, compartilha com a galera e até o próximo vídeo, se papai do céu assim permitir. Fique com Deus e tchau, tchau!